Sim Nunca beijou ninguém na boca também? Mentira! Mentira! Vocês não! Os guris sempre falam o contrário, quer ver? Quantos já ficou? Ah, não sei! Perdeu a conta e tu? Não sei! Não sabe quantos ficou? Mais de 5? Mais de 10? Menos de 10? Uma fase! E tu? Tem uma namorada? Quantos anos ela tem? 18? Tu? É o seguinte, ó Vocês vão ter a chance agora, tá? De aprender a chegar nas gurias na festa Fica aqui, deixa você cagar um Tu que tá numa fase primeiro, tá? Eu tenho namorada Não, não me tira tu Ele tem namorada, é verdade? Ela tá aqui? É só pra aprender que o teu amor vai acabar com ela E tu vai ter que chegar em outras mulheres na tua vida, gente Ela tu não quer chegar Tu vai casar com ela pra sempre? Só essa bonita, tá? Vai querer ficar Mentira, né? Pode Eu tô te informando, tu vai ficar com mais de mulher Mais mulheres que essa que tá ficando Tá bom, é que... Tá, então tu vai dar uma cantada nela Certo? Pode ser? Mas eu vou te ensinar a cantada Pode ser, professora? Liberado Liberado Qual é teu nome? Qual é teu nome? A Letícia vai receber uma cantada do... Certo? Certo? Cantada do Vinicius Apoio Esse aqui tu ganhou? É o formato de taca-pi Agora em novo sabor Taca-pi canela forte Vinicius Primeira coisa Concentração Foque Só existe ela no mundo Tá? E tu vai chegar na minha fala o seguinte A Letícia vai chegar Certo? A Letícia vai chegar